E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com essa série de Endless Legend Bem galera, é o seguinte, olha pra você ver que filho da puta Eu entrei no jogo e o cara vem pra mim falando o seguinte, que é o nosso querido aliado lá, né Ele falou o seguinte, que enquanto eles estão lá comandando o maior império que tem do mundo Eles estão satisfeitos de ver pequenos, pobres e sem ameaça, impérios sem ameaça, tipo meu Então eles estão falando tipo assim, que a gente é um bosta e tacando na cara Esse cara é filho da puta E por que eles estão fazendo isso? Porque eles tem o maior score global, né Se a gente vier aqui, olha que filho da mãe, olha que filho da mãe, por que da mãe dele, meu Deus do céu Os caras ficam fazendo essas espionagens Se a gente vier aqui nos status screen aqui, né Eles realmente tem, a gente tem segundo lugar Só que eles não estão no ponto de ficar falando de que eles são os melhores do mundo Porque a gente tem segundo e perto deles, não tão perto, mas relativamente E a gente está crescendo bastante, apesar de que eles também Então tipo assim, né Eles que fiquem ligeiros Eles fiquem ligeiros Porque senão eles vão tomar no boga E mano, eles estão com uma produção muito alta de basicamente tudo Esses caras são filhos da mãe, mano Apesar de eles serem nosso amiguinho É justamente ele que eles querem, né Ele é uma nação diplomática Então é óbvio que eles vão querer uma coisa dessa É óbvio que eles vão evitar qualquer tipo de combate Então isso está sendo benéfico Mas não vai ficar assim por muito tempo, não Que isso fique bem claro A gente vai destruir esses caras tudo Mano, você vai ver, eu vou começar destruindo esses... Mano, eu vou atacar esses caras Foda-se essas porra Inclusive eu já estou até aqui em cima desses caras aqui Com os meus carinhas ali muito loucos, né Pois é Inclusive eu tenho também um general aqui dentro, né Que eu tenho que mandar aqui Primeiramente eu vou só fazer essa missão E eu já vou atacar esses caras, mano Porque eu já quero começar a eliminar, entendeu Já quero começar a liberar espaço aqui dos meus lados Esse cara é um cara muito fraco Essa facção é uma facção muito fraca militarmente Ela não consegue se defender muito bem Como eu falei pra vocês, o foco dela é sabotagem É uma facção pequena Ela tem aqui somente 5 terrenos, né Que eles colonizaram Então é bem pequena O exército deles, pelo que eu estou vendo aqui Não é muito forte Comparado aos nossos Mano, um cara nosso aqui, mano Destrói 3 desses Uma árvore nossa destrói 3 desses assassinos Então tá tranquilo Tá bem favorável E vamos lá O que eu vou fazer então Passa de turma Porque senão fica meio complicado aqui também Progredir, né Opa, tem como a gente fazer aqui uma expansão E também tem esse relicar aqui, mano Que eu quero ir com os 3 trens Só que É caro, velho Eu precisei de 45 do negócio verdinho E 45 do negócio roxo Tá complicado a gente conseguir isso Inclusive a gente tá Deixa eu ver aqui A gente pegou a pesquisa pra extrair esses recursos Acho que não Não, é a próxima A gente já começa a extrair eles Vamos ver se vai dar tempo, né Enfim, eu vou expandir aqui Minha cidade Vamos lá Ainda tá level 1 essa porra Então vamos passar pra level 2 Pra onde eu vou expandir Desde a grande questão Pra onde tem ciência Pra onde tem comida e ciência Comida e ciência, tá bom Tá no inverno também, né Verdade Então, beleza Já vai tá aqui fazendo Hum Tem algum item que eu possa usar Mano, eu acho que eu vou comprar vinho Preciso de 60 de vinho Preciso de 50 de vinho 50 Será que eu consigo comprar? Vamos dar uma olhada aqui, né Cadê? Deixa eu ver aqui vinho Ah, é bem de boa Não é muito caro Compra bastante aqui Vamos pra mais um Pronto Olha o preço Eu tripliquei o preço da porra Do 30 de tanto comprar Comprar até 10 a mais Mas é de boa Então, isso vai fazer com que Aumente em 30, né A felicidade do meu império todo E a produtividade aumenta, né Então é por isso que eu quis pegar o vinho Durante 10 turnos O que é uma quantidade Razoável de turnos Depois a gente pode comprar de novo E é bem interessante a gente manter Nossa felicidade alta Com certeza Mano, em poder militar Deixa eu dar uma olhada Verdade, eu acabei nem olhando Esse poder militar, né Pode crer Poder militar a gente tá ganhando Como eu já esperava Desde muito tempo, na verdade A gente tá ganhando Só que os roxos tão vindo atrás Tá vendo? Os caras tão que tão, moleque Tão louco ali, né Porque eles tão vendo Caralho, o cara tá chegando aí Eles tão pirando Ah, mas enfim Tá bom Eu vou pegar esses caras aqui Vamos colonizar essas regiões aqui Inclusive tem aquele colonizador Do cara que tá aqui embaixo Que eu acho que ele não vai conseguir Chegar aqui, sinceramente Porque Tá longe pra cacete Ahn Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Acho que eu vou terminar essa Dá pra terminar rapidamente aqui Esse esqueminha E... Mano Pior que tá complicado, hein Vai demorar pra porra, mano Aumentar nossa população Foda-se Eu vou clicar aqui A gente vai Esperar construir essa vila Eu não vou gastar muito dinheiro mais Tento ter que organizar um pouquinho Querendo, nessas cidades aqui Eu não quero transformar elas em Megalópolis Super ricas Não, é Mas é preocupar espaço Ok, vamos atacar aqui de novo Esses caras Se eles não fugirem, né O que eu acho que vai fazer Ah, não Ele não fugiu Ele não fugiu, moleque Então vamos lá Vamos pro pau Quem tem 7 eu vou maior Eles Com certeza Eles tem um speed de 3 Então O que eu posso fazer? Tacar a galera lá pra... Não Cliquei errado Eu cliquei errado Eu cliquei... Eu cliquei... Eu queria clicar no botão De recuar a galera Mas enfim Como não deu Tá bom Bom que a minha árvore aqui Já contra-ataca eles E já mata Meu Deus Eu não sabia que Tava tão forte assim Aí bom que já cura ali Ó, puf Maravilha É, o pior é que essa aqui Não deu range pra curar Tudo bem Nossa, mano Essa árvore minha é muito forte É muito forte, velho É muito forte Muito forte, muito forte Meu Deus Inclusive vou tentar reunir um exército aqui Né A gente tem condições de fazer isso Reunir um exércitozinho ali Pá Pra gente já começar a pensar Uns ataques, né A gente tem esse exército aqui também Que tá muito bem Falando nisso Deixa eu dar uma olhada aqui Esse Foi o último que a gente construiu Tem algum Aqui, ó A maravilha Acabou De lançar uma nova Uma nova armadura, cara É tipo um DLC, tá ligado Você tem que comprar de novo Pois é Ah, então a gente vai equipar aqui Nossas unidades com essa armadura Puff Puff Que é a armadura de Dust Tier 2 Inclusive também deve ter aqui Ah, é uma maravilha Tem também O arco Tier 2, né Que vai dar mais dano Maravilha E mais bonitinho E também tem o esquema de regeneração aqui E vida Tier 2 E Sharp Sense Proved Vision Ou regeneração Ah, vou colocar É, vou colocar esse aqui Pronto Aí está a nossa querida unidade Muito bonitinha Muito poderosa E... Oply Beleza Então agora a gente pode Converter todas as minhas unidades aqui Pra unidades... Eita porra Boa Valeu o celular Valeu o celular É nóis, moleque Ah, beleza Aí ó Já, já trocou Trocou, não trocou? Trocou, trocou Esse aqui mesmo, não é? Fala que é esse aqui mesmo Tá certo, tá certo Tá certo Então beleza Quer dizer, estamos agora aqui com os nossos queridos arquivos muito bonitos aqui Com as armaduras renovadas e muito mais vida Só não tem defesa essa porra, né? Por que que não tem defesa? Deixa eu dar uma olhada Essa porra aqui não dá defesa não, mano Que merda é essa? Ou então tem algo de errado Algo de errado está certo Eu acho que algo de errado está certo Calma aí Realmente Essa unidade aqui não é a unidade Que eu acabei de criar Não é não Não é mesmo Tem treta ali Vamos ver Será que não vai dar pra me atualizar aquelas unidades minhas lá? Não, bugou, barrui O que que tá rolando? Não sei Ah, enfim, né Deixa eu pegar esses caras aqui Manda pra cá 180 de dust Chegar aqui nessa vilãzinha aqui Muito bonita Maluco do céu Nossa, velho Tem um bicho muito grande aqui O bicho invadiu Meu quarto, velho Quase me deu um Um chute na cara Não sei onde que tá agora Caramba Moleque E pior que ele é silencioso, mano O cara tá no stealth, velho Caramba Nossa, olha o cara me invadindo Mano, esse cara tá me enchendo o saco, velho Esse cara merece guerra, mano Sem brincadeira É, não tá dando pra dar retrófito aqui, ó Tá vendo? Tá errado Essa unidade aqui é a unidade desatualizada Inclusive nessa aqui não dá nem pra dar retrófito Acho que não dá, velho Porque eu fiz merda, na verdade Eu acho que eu não devia ter excluído as outras unidades aqui Acho que eu não devia ter feito isso Fudeu Não vai dar pra mim atualizar elas, não Ah, então, né Fazer o quê? O que eu posso fazer? Aê, valeu o celular É nóis, meu filho Ahn Opa Tem um carinha aqui Juntar lá Mano, peraí Deixa eu dar uma olhada O cara me... O cara me pegou com duas Ah não, são dois diferentes Ele deu redução de produção Esse filho da mãe Tem um outro saddler aqui Mas dá pra lá, né Vai lá, meu filho Ajuda nós Beleza, vamos ver aqui onde eu posso construir isso aqui Putz, aqui tem muita produção, hein Só não tem comida, mas foda-se É aqui que... Não Nossa, eu posso construir aqui Será que eu posso construir ali? É uma anomalia, né Não sei se pode... Ah, não pode construir sim Não dá de boa Yo Peguei 35 de Titan Bones aqui Porque eu fiz a quest de construir cidade nova Ahn Meu filho, apareceu Aê, pronto Vamos pegar aqui os esqueminhas Que são base Pra uma boa cidade Vou gastar uma boa grana Mas não tem problema, moleque Vou construir aqui já Que esse ride of way Já coloco aqui eles pra construir Mano, que porra é essa, vai A cidade não tem comida pra se sustentar, mano Pra manter em pé, velho Cê é doido, velho Cidade tá ruim das pernas, hein Beleza, aqui a gente vai Ah, a gente ataca, mano Eu vou dar alto ataque Porque, né Até meio bosta Poderia dar a bribe, mas não Clamosadinho É, pior que... Eu acho que eu devia ter dado a bribe Porque... Agora eu vou ter que reconstruir ali A cidade, né É... O cara que faz as atitudes Sem pensar nas consequências Isso que dá, galera Ahn É, não dá pra fazer mais nada Tem esse carinha aqui Vem pra cá, meu filho Vambora Só vem E essa... Esse invernozinho que não acaba Esse inverno aí tá prejudicando a gente Tem mais duas regiões aqui pra cima Na verdade tem três, né Tem essa, essa e essa Regiões aqui pra colonizar Três regiõezinhas É, eu acho que mais três regiões aqui Faria da gente o maior império Que tem nesse mapa, né Que a gente tá grande pra caralho já Ah, filha da mãe Correu de mim Safado Carinha ali correndo de mim Você tá maluco Beleza, vai acabar aqui rapidão Tem um monte... Ah, extrator de vinho Putz Isso eu preciso, velho Extrator de vinho É o canal Ó, lamântio Titânio Altos extratores aqui Ahn Opa Tem mais um gigante aqui Nope Tem mais nada aqui, mano Os caras fizeram um monte de sabotagem também, né Reduziu a... A minha produção até o carai Aí fica meio complicado Beleza, vamos lá, né Vamos, vamos ir andando então Essa cidadezinha aqui Mano, essa cidadezinha aqui pode ser expandida, né Vamos, 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 vamos Vamos conversar aqui, né, mano Pode ser expandida Então, beleza Aqui, ó Falta só um distrito pra esse aqui ser expandido Inclusive, eu acho que eu posso construir um distrito aqui, ó Que vai upar esse e esse junto, né Porque ele tem volta... É, com certeza Vai ser bom isso aqui Então, eu vou passar pra cá, ó E vou passar a galera pra cá Pra construir mais rápido Só não quero deixar a cidade passando fome Aí, beleza Pronto Quatro turnos pra ficar pronta ali Expansão, beleza Tudo de boa Suave, sereno Eu posso entrar com esse meu exército grandão aqui Só que por enquanto eu não quero fazer isso Eu vou esperar um tempo Porque eu vou colocar mais unidade nele Tem mais unidade ficando pronta Inclusive tem um gigante vindo aqui, né Que eu acabei de tirar ele aqui, ó Então, eu vou esperar a galerinha chegar Formar um exército mais consolidado Pra mandar ele pra cá E a partir daí eu já consigo fazer a guerra já Os caras não aí tem muita defesa Eles não tem muito recurso Acabou de acabar o verão O que melhora mais ainda a situação de ataque pra nós Então, vai ser tranquilo Ó, os Necrophages terminaram o capítulo 1 de 5 Diga de passagem, qual que é... Ai, que porra Mano, esses caras estão me invadindo toda hora E eles vão ficar assim Porque eles não gostam de mim Eles me odeiam Tá, e a gente tem que ter Natural Resources level 2, né Nesse carinha aqui Verdade É isso mesmo que eu preciso E ele tá como... Aqui, ó Ele tá com um negócio aqui, né Esse filho da mãe Precisa devoluir dois nesse negocinho Isso vai ser com o tempo Não vai ter como fazer muita coisa, não Opa Tem batalha aqui Tem batalha aqui Tá com... É, acho que dá pra gente batalhar, né Aonde que é a batalha Por favor, me leva até lá Aí, vai Beleza É Acho que dá pra ir de boa Esses caras aí tem iniciativa muito baixa Já dá pra tirar os ataques e tal Então, fica bem tranquilo Conhece meu herói ainda Que aumenta o range dos meus caras, mano Fica muito brutal Aí, valeu o celular Fica muito brutal, velho É... Muito louco Speed 4, mano É, o cara consegue chegar lá Beleza Então, esse cara vai vir aqui Esse vai vir aqui E o resto do ataque aqui e lá Sempre assim Assim como sempre foi Só pra tirar os ataques dos caras, né 328 de vida, fi Não é pouca vida, não 115 de defesa Pá É... Os maluquinhos aqui estão Tudo sagaz Mas vai dar pra matar isso aqui Eu acho, né Até porque também eu coloquei as minhas unidades aqui De suporte pra atacar também Nossa, sobrou um de vida Boa O cara foi lá pra linha de frente atacar Mas não tem problema não Porque esse cara aqui não vai ter nem ataque Pousar Minha árvore vai atacar ele, ó Binda Mas esse aqui não tirou ataque nenhum Mas pelo menos tirou Não tirou dano Mas tirou o ataque dele, né Mano, e esses suportes mesmo Estão dando um dano bacana, viu Estou gostando de ver, velho Eles estão... Eles não estão inúteis Não estão mesmo Estão ajudando muito Acho que agora aqui eu já vou matar, ó Meu canique ele vai atacar Acertou o ataque Morreu Ah, já era Acabou Acabou Que era doce Será que eu consigo matar esse cara? Se minha árvore acertar o ataque, sim Consigo matar esse cara Porque esses dois caras Meio aqui junto Dá um 100 de dano, né Ah, devia ter colocado Chamando também pra atacar Acertou Já era Só ataca lá, ó E o galera ainda vai sair Com a vida cheia Mano Melhor coisa que tem Regen e suporte de vida Mano É bom demais É a receita do sucesso Receita do sucesso Se você batalha, batalha, batalha Pode ser a batalha mais difícil do mundo Todo mundo sai com vida cheia Todo mundo sai com vida cheia, cara Ninguém Ninguém fere É uma maravilha Ah, vou dar bribe aqui Foda-se É, mais uma região pra gente Pegar Vou dar bribe aqui também Eu vou sair dando bribe tudo Deixa eu pegar tudo isso aqui mesmo E eu espero que nenhum NPC Venha pra cá pegar o que é meu Já tô falando que isso que é meu Já pra galera Não Fica ligeira Ó, um turno vai pra ficar pronto Caramba Inclusive tem como Ver as ruínas aqui de novo Caralho Tá bom Seis, seis Esses caras aqui Essa Ah, véi É muito fraca a cidade Desses caras aqui Certo Certo É bem fraca mesmo A cidade deles não tem defesa não, véi Essa aqui tem Opa, ganhei uma quest, véi Pera aí Vamos ver Qual é aquela quest, né? Tá Em Adkin Tá, eu vou ter que matar Algum cara que tá em Adkin Que é aqui, ó Já dá até pra ver ali Ah, não é aqui, ó Esse carinho aqui Depois eu matei lá Quando eu começar O ataque aqui Ó, essas duas cidades aqui Que tão fazendo fronteira Com migação muito fraca 130 de defesa Mano, é bem fraco Dá pra me destruir de boa De boa Suavão Essa aqui é um pouquinho mais forte 390, né? Inclusive é uma cidade Com bem mais recurso, né? E ela tá mais um pouco expandida Não, ela ainda é expandida Ela só tá mais segura mesmo E tem a capital deles A capital deles deve tá um pouquinho Deve tá que nem essa aqui, na verdade Nem deve tá muita coisa a mais Eles não são fortes, cara Eles não vão conseguir fazer muita coisa, não Ai, ai Ok, como é que vão Minhas cidades aqui em cima Tá, tá de boa Tudo suave Suave Sereno Beleza Beleza A gente tem esse cara aqui Agora Que a gente pode desembarcar Esse meu querido Settler Vamos desembarcar daqui, né? Uft Dá um search Nesse aqui 180 de dust Maravilha E vamos fundar Uma cidade O problema desse terreno aqui É que não tem muita região Pra fundar a cidade Pra expandir pros lados, né? Você pode ver que essa região Que é uma região Além de ter uma costa muito larga Né? É Mãorinha da região é costeira Ela Tá cheia de lago no meio aqui E É meio comprida, né? Então não tem uma região Pra fundar a cidade Pra pensar em expansão, né? Então eu acho Eu acho Que a melhor opção Da gente aqui seria Aonde seria? Boa pergunta Já que não Provavelmente eu vou ter que construir Uma cidade perto de litoral Já tô vendo isso Vou tentar construir um lugar Que pelo menos dá pra construir um porto, né? Acho que aqui É Aqui dá pra construir um porto, tá vendo? Aqui vai dar pra construir um porto Aqui, ó E o porto tem como ele evoluir de level Porque vai ter como construir Quatro distritos em volta Então isso é bom Ah, eu uso o litoral A minha vantagem, né? Já que não vai dar pra construir Num lugar decente A gente usa Pra tentar Miorar a nossa situação Miorar Exatamente Beleza Vamos atacar aqui agora Depois que atacar aqui Eu já vou voltar com esse carinha meu Pra cá E Eu vou preparar o ataque Só colocar uns exércitos A mais ali Pá Galerinha Mais sagaz E atacar Vai ser bem de boa, mano Eu acho que essa guerra aqui Não vai dar muito problema não, mano A maioria dos soldados Dos heróis Dos caras Devem estar espionando Não deve estar nos exércitos Em si, né? Eita Tá dando merda ali, hein? Qual é que é? Nossa Nossa, nossa, nossa Ah, tá Eu tenho que estar somente Eu tenho que estar com somente Duas unidades Então Meus queridos Vá Isso Beleza Muito fácil Não vou nem lutar Beleza Ganhei 240 de influência E 40 de esmeralda Não compensou o esforço Mas A gente fez A gente fez Beleza A gente tá com bastante influence points A gente tem como melhorar bastante Aqui a nossa situação Podemos fazer duas coisas Primeiramente Reduzir um pouco O nosso É Nossa manutenção militar Ou Não Eu não posso fazer isso Aumentar 50% A produção de coelhimento Seria legal Mas não tem como Então eu prefiro reduzir 50% A manutenção militar Valeu, celular Rimou É É isso mesmo Beleza Nossa manutenção militar De que passar Tá bem grande Então É Vai ser interessante Esse 50% De desconto Vai me dar um dinheirinho Extra Mas galera Então é isso aí Eu vou esse reddit por aqui Se vocês gostaram Por favor Não esquece Deixe seu like Ação favorita Próximo vídeo Finalmente uma guerra Desde o início aí Do Do jogo Não teve guerra Mas teve muita batalha Nesse jogo aqui Você não precisa ter guerra Pra Precisar de exército Nem de perto Porque A situação aqui Você tem que se defender Você tem que sobreviver Né Nesse mundo aqui Que é uma coisa Bem complicada Mas é isso aí galera Eu vou esse reddit por aqui Se vocês gostaram Por favor Não esquece Deixe seu like Seus favoritos Não esquece também De curtir Compartilhar esse vídeo Na página do facebook Do canal Que tá aí na descrição Dicas construtivas E sugestões Deixe nosso comentário Ser muito importante É isso aí galera Muito obrigado Agradeço a todo mundo Valeu Até a próxima Fui